Música Estamos aqui no Rino 7, estamos aqui com o Marcelo Marques, organizador do evento que mais uma vez deu show, cronograma certinho, comenta aí pra gente Graças a Deus, eu tenho o apoio de muita gente que me ajuda, meus alunos, meus patrocinadores e principalmente, a principal e maior ajuda que eu tenho é do nosso Senhor Jesus Cristo Então por isso que eu faço esses belos eventos, agradeço a Deus, agradeço a todo mundo que acompanha todos os Rinos agradeço a você principalmente que está cobrindo o nosso evento, a todo mundo, meu irmão, e principalmente a deles E quantas pretensões agora? Em junho estaremos fazendo já o Rinos 8, a gente vai trabalhar agora RFC 8 É uma nova marca que a gente vai trabalhar, não deixe que saia o Rinos, porque é RFC 8 E pode se preparar, vai ter muita surpresa e lutas muito mais emocionantes do que esse Rinos, pode ter certeza Eu gostaria de agradecer a alguém? Agradecer a todos os meus patrocinadores, meus alunos que me ajudam, minha esposa, minha filhinha que é a força que me dá pra fazer tudo isso E adeus, nosso Senhor Jesus Cristo Beleza, obrigado Obrigado